Oi pessoal, não sei se vocês notaram no primeiro discurso do presidente eleito Bolsonaro, ele tinha na mesa ao lado dele o exemplar deste livro aqui ó, Memórias da Segunda Guerra Mundial do Winston Churchill. Bom, de cara eu já recomendo este livro para vocês, é um livro caudaloso aqui ó, mas vale a pena. Churchill, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por este livro aqui. E o que ele narra neste livro? As memórias dele desse conflito mundial, desde a ascensão do nazismo, aquele período de tensão ali que precedeu a chegada de Hitler ao poder e também durante a guerra, porque Churchill ao lado de Roosevelt e Stalin, eles formaram uma coligação para combater o nazismo. E ele conta nessas páginas aqui como foi tecido esse acordo entre esses três grandes líderes. Acho que desses três personagens aí, aquele que mais estava entendendo o que estava acontecendo era o Churchill, um homem dotado de grande visão estratégica, ele defendeu não só a Inglaterra, mas o continente europeu, da tentativa de Hitler de dominar todo o continente. Então, o que eu acho? Acho que a escolha do presidente foi excelente, se é que ele leu esse livro, né? Ele disse que leu. Se leu, aprendeu muito, porque estamos aqui diante de uma das principais figuras do século XX e com grandes ensinamentos. O presidente está de parabéns pela leitura deste livro, que recomendo a vocês também, ó. Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Excelente livro. Boa escolha. Parabéns. E então, vamos lá. Arreglo. Arreglo. Obrigado.